Ah Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, dentro deste poema musical que fala de um dos estados mais lindos e mágicos da União, repleto de histórias, lendas, a minha família, Henrique Esportado de Mendonça, vem lá por parte de pai de São João Niponuceno. E vamos falar hoje da semente que fez surgir as Minas Gerais, meu nome é Marcos Mendonça, bem-vindos ao canal Quem Sabe, e contemos aqui mais um trem da nossa querida Minas Gerais. Sim, ele estava lá, 16 de julho de 1796 do ano do Nosso Senhor, em frente a uma bandeira, aquelas expedições para o interior do Brasil, e era uma bastante numerosa. Ah, as bandeiras, desbravadores que tinham interesses, sim, sabemos, interesses, mas ajudaram a abrir os caminhos do Brasil. Mas lá estava ele, o Coronel Salvador Fernandes Furtado de Mendonça, que rompia aquele silêncio lá das bandas bravias de Itaberaba, e devencendo o Itacolomi. Ah, Itacolomi sim, eu vinha saber que os folos da Tívoras o chamavam, porque era traduzindo de sua língua, Pedra Menino, um filhote da montanha que era sua pedra mãe. Mas lá, as margens do Ribeirão, que a partir deste dia, se chamaria de Carmo, a primeira cabana, sim, a primeira, e que seu fundador, o Coronel Mendonça, se assim possa lhe chamar, e me permite, viria a nascer a Vila do Ribeirão do Carmo, a primeira vila das Minas. Nessa vila se abre o período da igreja em Minas. Na tarde deste dia memorável, o capelão da comitiva do nosso capitão, o sábio considerado apóstolo da zona do Carmo, o padre Francisco Gonçalves Lopes, que era conhecido como Cães Rican, erguia ali naquelas terras o primeiro altar da terra mineira, e que abria a era cristã das Minas Gerais. Naquela vez, quando se reuniam todos os fundadores de Minas Gerais, o padre Gonçalves Lopes, o Coronel Mendonça, Bento Leite, Belchior da Cunha e muitos outros. Ao redor do fogo, se mostrava a primeira chama do orgulho mineiro. Neste momento, se dava a Maria Imaculada a proteção da terra mineira, pois o mineiro de verdade, como se dizia, tem profundamente arraigado no seu coração o culto eterno da mãe de Deus. Ali, nosso Coronel Fernando Furtado de Mendonça encerra o ciclo de grandes expedições, sendo ele o verdadeiro fundador de Minas Gerais. E assim surge o coração mineiro. De muitas histórias, espero que tenham gostado de ouvir mais uma história, que eu sei que poucos devem conhecer, mas que é de sua importância para os mineiros. Suas origens e seus heróis, uma terra linda e uma terra mágica. Se gostaram, espalhem, comentem e se inscrevam neste canal, que querem espalhar a história, cultura e conhecimento além dos bancos das escolas e das universidades. Até uma próxima viagem no conhecimento. Valeu!